Eventos de celebração como casamentos, aniversários ou formaturas são especiais e muitas vezes são grandes festas. Mas hoje em dia, até datas que costumavam ser comemoradas com apenas um bolinho, como mensários, chás de bebê e até mesmo despedidas de solteira, podem ganhar uma produção bem caprichada. Dentro de casa, as pessoas começaram a comemorar muito. Então, criou-se esse novo modelo mais minimalista, de festas mais intimistas para poucos convidados, mas que não deixam de valorizar a questão da decoração, da informação, do mimo, do tema que vai favorecendo. Hoje em dia, se comemora o merçário que vai de um mês até 12, que é um ano de idade da criança. Antes, nós não tínhamos essa possibilidade. Então, a maternidade hoje também já é um espaço em que as mães fazem decoração, decorações que são possíveis até de levar para casa. Nesse novo momento, tem as festas de divórcio. Tem mulheres que, ao se divorciarem, comemoram agora, fazem festas e com a possibilidade de que tudo é personalizado. Então, assim, a gente tem as gráficas também que atendem esse objetivo de você personalizar, colocar a frase, discutir o tema. Você pode olhar uma coisa, um tema, algo na internet que te chame a atenção e você pode criar dentro de uma gráfica e personalizar toda a sua festa. Atualmente, o mercado de festas oferece uma infinidade de artigos de decoração que atendem às ideias mais criativas quando se trata de celebrar. Até mesmo uma simples reuniãozinha familiar pode se tornar um momento super especial. Esta loja de artigos de festa aposta na variedade de temas e novidades em decoração. É possível criar toda a estética da festa, basta deixar a imaginação fluir. O nosso maior cliente é as mães. São as mães que vêm, que buscam, que pesquisam, que têm a afinidade, principalmente quando o bebê é pequenininho. Elas satisfazem muito o gosto delas, né? Eu digo sempre que, assim, até um ano é o direito da mãe. Depois de um ano, o filho já começa a identificar o que ele gosta e a mãe vai obedecer esse gosto do filho. Então, assim, você se realiza fazendo aquilo que você gosta. Algumas mães que dispõem de tempo, realmente, elas podem, elas providenciam, elas se sentem assim. Porque trabalhar com comemoração é isso, né? É um momento muito especial, muito mágico da nossa vida. Pensando no quão promissor é o ramo de eventos, a Aldenis resolveu empreender criando lembrancinhas e itens para decoração de festas. Eu comecei a fazer para as minhas vizinhas, para as minhas amigas, minha irmã, meus amigos próximos, né? Eu comecei a fazer topos de bolo e para os meus filhos, porque eu sempre fiz a festinha dos meus filhos, né? A artesã trabalha por encomenda e realiza um trabalho mais personalizado, deixando a decoração da festa de acordo com a ideia e gosto do cliente. Agora eu começo com apliques, né? A pessoa manda as fotos, as imagens do tema e eu faço de acordo até com as características do aniversariante, né? A mãe sempre pede, tipo com a roupinha, o rostinho da criança, as características do cabelinho e dos temas que estão aí, né? Muitos temas. Eu gosto de ajudar o meu cliente a chegar numa coisa que ele quer, né? Para presentear o seu convidado, né? Numa lembrancinha bem feita, aprimorada, feita para ela, né? Com aquele todo carinho que uma mãe quer fazer no dia do seu aniversário, do seu casamento, do cheguei do seu neném, né? Quando ele vai chegar, tem a lembrancinha, tem N coisas que você pode fazer, né? Nesse ramo do biscuit. Tchau, tchau, tchau.